Em Salmos capítulo 23 verso 4 está escrito, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O salmista Davi se tornou um grande rei, um homem poderoso em Israel, um homem verdadeiramente um adorador, um homem voltado para as coisas de Deus, se tornou um homem vitorioso, marcou a sua história, fez a história, porque ele decidiu andar com Deus em obediência. E ele quando era jovem, ele escreveu essa canção, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O grande rei Davi passou por momentos de tempestades, humilhações, perseguições, Ele passou por todas as situações adversas, mas ele sempre guardou no seu coração essa promessa. O Senhor está comigo, posso passar por perdas, posso passar por afrontas, por humilhações, posso passar por ameaças, mas o Senhor está comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Hoje o Senhor fala para você nesse dia, talvez você está vivendo um momento de afronta, perseguições, dificuldade financeira, está vivendo um momento que o teu casamento está balançando, você está à beira de um divórcio, ou talvez você está vivendo um momento que teus filhos estão nas drogas, na bebida, está na rebeldia. Talvez você está vivendo um momento de aflição na alma, angústia, depressão, angústia, por relação às situações que você está enfrentando, e a tua alma está gritando, está apertada. Mas hoje o Senhor fala para você, estarei convosco todos os dias. Não te deixarei, não te abandonarei, você pode passar pelas afrontas, pelas humilhações, mas creio, o Senhor está contigo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Saiba que você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece nesse momento de dificuldade. Deus não te livra da fornalha, mas na fornalha, Deus promete, estarei convosco. Ele estará contigo. E saiba que o sofrimento do tempo presente não são comparados com a glória que Deus vai revelar nesse momento, a qual todo mundo te abandonou. Você olha para a direita, olha para a esquerda, e você não vê uma tábua de salvação, mas olha para o alto. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Deus que está acima de tudo, um Deus transcendente, é um Deus imanente, Deus presente, Deus Emmanuel que interage, que me ajuda, que me sustenta nesse momento de dificuldade. Eu vou prevalecer. Então, confia no Senhor. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão como asas de águia, correrão não se cansarão, caminharão não se fadigarão, confia no Senhor, espera no Senhor, que Ele vai bradar o teu favor, transformando a maldição em bênção. Mas saiba, nós também devemos ter a atitude também, de orar, de profetizar as promessas de Deus, diante da ventania, diante da pressão, diante da humilhação, profetiza as promessas de Deus, tenha essa atitude, em vez de ficar murmurando, em vez de você ficar aí gemendo, em vez de você se trancar no quarto e dizer, Deus me abandonou, Deus não está nem aí, meu querido, ore, começa a reivindicar as promessas e começa a louvar, cantar o cântico antecipadamente, já antecipando a vitória, já declarando, Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei quem tenho crido, sei que Tu és poderoso, para fazer muito mais do que eu penso e imagino. Saiba que o louvor liberta, o louvor muda a atmosfera, o louvor traz paz, traz a presença de Deus, então decida sair desse marasmo, decida confiar no Senhor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Deus de amor está com você, Deus não te abandonou, Deus não tira férias, Deus não descansa, não cochila, mas Deus trabalha para aquele que nele confia, Deus está forjando o teu caráter, Deus está provando a sua fé, saiba que se não houver morte, não há ressurreição, e Deus está trabalhando o teu caráter, Deus está mudando a tua mentalidade, para que você seja um cristão que venha a brilhar nesta terra, que venha a manifestar o caráter de Deus nesta terra, porque, amados, Deus está levantando uma igreja vitoriosa, uma igreja que não retrocede diante das pressões, uma igreja que avança contra a cidadela de Satanás, uma igreja que vê oportunidade diante da adversidade, porque com Deus nós podemos todas as coisas, se Deus é por nós, nós prevaleceremos, seremos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, Davi quando estava diante do gigante Golias, ele tinha convicção dessa promessa gigante, hoje você vai tombar, é no nome do Senhor Deus dos Exércitos, hoje você vai tombar, porque você afrontou o exército do Deus vivo, você afrontou o Deus vivo, e o gigante Golias tombou, apenas com uma pedra, e Davi cortou com a espada do próprio Golias a cabeça, e todo o exército viu e contemplou que Deus usa os improváveis para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus, se coloque na brecha, Deus vai te usar nesta terra, Deus tem um propósito maravilhoso, e creia que todas as coisas cooperam para o seu bem, não acabou, o diabo fala acabou, não tem mais jeito, não tem mais escapatória para você, meu querido, o Senhor fala para você, apenas marcha, que o mar vermelho se abrirá, quando nós temos atitude de fé, Deus faz o impossível se tornar possível, porque Ele tem um compromisso com você, estar aí convosco todos os dias, entrega teu caminho Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará, então eu te desafio, começa a louvar a Deus, Deus é bom, é a sua bondade, é dura para sempre, e o Senhor está com você, é promessa de Deus, ponto final, Deus te ama, a maior prova é desse amor que Ele semeou seu único filho, se Deus não poupou seu próprio filho, como não vos dará graciosamente todas as coisas, saiba que Deus te escolheu no ventre materno, e o melhor, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e Deus, Ele escreveu teus dias, e creia que mesmo passando por adversidade, lá no final, tudo vai convergir na honra e glória do Senhor, mas faça a sua parte, e você vai se surpreender, da maneira que Deus vai agir na sua vida, porque o Deus a quem você serve, é um Deus sobrenatural, não está limitado a este mundo, o inimigo não tem força para impedir a mão poderosa do Senhor, por isso, aceita essa promessa, e não te mandei, eu ser forte, ser corajoso, não tema, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar, e creia, a despeito do lar que está numa turbulência a tua casa, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, o teu trabalho, os teus negócios, profetiza a palavra do Senhor, e Deus vai transformar esse caos em ordem, porque a palavra que sai da sua boca com fé, baseada nas promessas de Deus, ela não voltará vazia, e Deus vai ser glorificado, manifestando a glória na sua vida, porque o reino de Deus se manifesta onde há fé, onde há confiança nas promessas do Senhor, e Deus transforma o caos em ordem, Deus transforma a desgraça em graça, então, ouse a confiar no Senhor, ainda que você esteja vivendo esse momento de turbulência, de vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Deus que começou uma boa obra na sua vida, vai completar essa boa obra, e você vai cantar o cântico da vitória, e os perseguidores vão dizer grandes coisas fez o Senhor por este, por isso está alegre, que Deus te abençoe com esta palavra. Tchau, 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 tchau.